Olá pessoal, Clarice Martins aqui de novo. Gente, hoje eu venho com um faça você mesmo de umas coisinhas que eu comprei num lugar de coisas usadas, tá? Então eu comprei esse abajurzinho que aqui chama vidro de leite, esse tipo de vidro que é uma coisa que muita gente coleciona e então eu comprei esse abajur e eu comprei essa tigelinha aqui. Então eu quero pôr os dois juntos para fazer um vaso que eu vou plantar umas suculentas aqui. Então vamos lá para ver como é que faz? Então em primeiro lugar eu tenho que desmontar o meu abajur e lavar, né? E eu vou eu vou pintar essa parte aqui ó, tá? Então vamos lá. Então eu preciso cortar aqui a minha, o meu fio para poder tirar. Então agora ó, ó, ó. Então agora a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lavar a minha peça ó, que tá bem sujo aonde estava por dentro dos parafusos. Daí nós vamos pintar essa pecinha e colar de novo de volta, tá bom? Então gente, a minha peça, o meu vidro tá lá de molho e agora eu vou pintar essa pecinha aqui que é de plástico e eu vou dar quantas camadas precisar até cobrir, né? Talvez vocês não tenham, né? Esse, exatamente esse abajur, mas é uma ideia, né? Pra pensar aí o que que vocês podem fazer com as coisas que vocês já têm aí ou coisas que vocês acham em lugares que vêm de coisa usada. Eu adoro transformar as coisas. Então gente, eu vou deixar secar e daqui a pouquinho eu volto pra dar uma outra demão de tinta. E vou lá olhar o meu vidro. Olha que branquinho que ficou. Ai, eu tenho um produto aqui, gente, que não precisa nem esfregar. É só espirrar o produto e... ULALÁ! Superbrancou! Adoro! Clorox Cleanup é o nome do produto. Então vamos aqui mais numa... Mais uma camadinha que já secou. Agora eu vou deixar secar e já volto pra dar outra demão. Gente, então essas partes aqui eu vou jogar no lixo. Vou guardar isso aqui porque eu ainda posso inventar alguma coisa com isso aqui. E... Isso aqui também eu vou guardar. Muito pouco vai pro lixo aqui na minha casa. Então eu vou colar esse nesse, esse nesse e esse aqui em cima, tá? E pra isso, pra colar, gente, eu tô usando essa cola aqui, né? A... E6000. E vocês podem usar a cola universal ou qualquer cola que seja bem forte e resistente, né? Então vamos lá. Então vamos pôr a cola. Gente, eu tô tentando correr com o meu vídeo, então... E correr e pintura são duas coisas que não vão juntas. Então essa pecinha aqui não ficou exatamente do jeito que eu gostaria que ficasse, né? A pintura não ficou boa. Então eu vou desistir dessa pecinha e eu vou colar o meu, a minha tigelinha aqui. Então eu vou colar, né? Essa peça aqui. E... Tentando achar o centro aqui, né? Mas acho que aqui tá, tá bom. E vou deixar secar um pouquinho, pelo menos, né? Então está aqui o jeito que ficou o meu varzinho. Acho que ficou tão bonitinho que eu tô sentindo até dó de plantar a plantinha aqui. Mas eu não tenho outra coisa, eu tenho que plantar. E também eu acho essas coisas aqui, muitas vezes, nos lugares que vende coisa usada, dá pra mim fazer outro, pra ter na cozinha. Porque eu achei muito bonito. E eu vou deixar o link aqui na minha direita, se você ainda não viu, esse aqui com as plantinhas, né? Que eu fiz na terça-feira e que eu fiz primeiro o vídeo com ela já plantada. E agora que eu tô fazendo o... Como foi que eu fiz esse... Esse vazinho, vamos chamar assim, né? Então, se vocês gostaram, me dá um like, se inscreva no meu canal. Vejo vocês na terça-feira. Bye!